O livro são crônicas e poesias sobre as coisas que estão acontecendo mais hoje com a gente, esse medo de horário, os amores, as paixões, mais voltadas para hoje, para tudo isso que a gente está vendo do ano 2000 para cá. É uma coisa mais dessa geração, é como se fosse um olhar sobre essa geração, sobre tudo que a gente está passando agora. É o seu primeiro livro? Isso, é o meu primeiro livro físico, porque eu já escrevi dois livros pela internet que eu disponibilizei gratuitamente. Esse é o primeiro livro físico mesmo de tocar, de você poder levar para casa e botar na prateleira primeiro. Então, nesse lançamento, vai ser a partir de que horas? A partir das 20 horas, o meu livro se chama Uma Pedra em Cada Por Enquanto, lá no Café Aventur, aqui o livro para vocês darem uma olhada, ele saiu recentemente, está gráfico, ainda está fresquinho. E espero todo mundo lá, vai ser uma noite bem legal, vai ser uma coisa super simples, mas super significativa, assim. Para quem gosta de literatura parnaibana e literatura em geral, não é um livro muito regional, ele é uma literatura mais universal, se alguém lê lá em São Paulo vai entender o que eu estou falando, se alguém lê na Índia, enfim. É um livro, uma literatura bem acessível, todo mundo pode ler, não é um livro de leitura complicada, é uma linguagem bem simples. Quantos livros vão estar sendo ofertados para a compra? Então, foram 500 cópias, eu acho que agora já deve ter só umas 400, 100 já saíram. Alguns estão na livraria, eu estou vendendo na livraria Nobel e na livraria Arronia, inclusive a Nobel foi uma das patrocinadoras do meu livro. E lá, a partir de 400 cópias vai estar sendo vendido, mas se forem vendidos todos vai ter reedição, isso não tem muita limitação, não.